A ponte aqui de Paricoela está em execução e vai potencializar a economia da região. Também uma outra, Ialdorado, na região do Batatal, está em fase final de licitação. Bem como a de Itaoca. A demora foi pelo motivo da consequência daquela política errada que o mundo todo adotou e o Brasil também, contra a minha vontade, já que a decisão coube a cada governador pelo Brasil, que foi aquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois. A consequência disso foi e está sendo uma inflação agora generalizada no mundo todo. E o Brasil é um país que está tendo inflação, está tendo aumento de combustíveis, sei disso e assumo a minha responsabilidade. Mas isso se faz presente no mundo todo. No Brasil, nesse quesito, é um país que menos, um daqueles que menos está sofrendo com a questão da inflação. Trabalhamos duro nessa questão. O ano de 2020, um ano difícil para todos nós, quando a pandemia realmente se fez presente no Brasil e no mundo todo, nós atendemos os mais necessitados com auxílio emergencial. Gastamos naquele ano o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então, o governo, quem tem um olhar todo especial aos mais necessitados. Obrigada. Legenda Adriana Zora